Disterminando o caminhão, evitando a circuncilhada pra janela e vejo o sol nascer Sem se perder, jamais se entregue, releve no decorrer dos dias Memórias nunca são breves, momentos intensos não tem razão A emoção vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai matar Eu quero ver, eu quero ver, sangue, sangue Aí, 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 boa noite pra todo mundo, certo? Pode pá, meu mano, cê sabe que eu chego aqui e passo mais Amado esse idiota, pode pá, cê vai vim com seu sotaque feio Meu mano, é sem receio, até porque é carioca Mas, mano, cê sabe se acha, cê vai entender que essa porra não é biscoito Mas se encho de bolacha Mas cê sabe que você é delinquente, não é biscoito É paçoca, ideia boa, paçoca na sua mente E tudo que cê sabe se engano E cê sabe, vagabundo, que eu chego e tô somando Mas os dois já perderam pra mim agora, no momento Rimar com esses dois pra mim é só um passatempo Aí, cê vai vendo, já tá chato, a rima é rara Tu não é traquinas, tu é o biscoito que é duas caras Não é de paçoca, mano, cê sabe rimando, cê é idiota O Nando é mais maló que eu ensino pra você Como faz o proceder Até porque cê disse de paçoca Cê é idiota, sua rima é mais chaca Que é piada do pavê É pa ver ou pa comer, é pa rir ou pa chorar Esse é o proceder, esse lo que eu vou matar Matar Você vai entender, é só pra você ir se fuder Mas só que eu vejo, cê tá embolando ao desespero Já tem até flor na camisa pra combinar com teu enterro Vai vendo que é desse jeito, eu passo a foice Cê já começou errado quando não responderam teu boa noite Não é meu enterro não, não é meu enterro não Cê sabe né mim mano, assim que eu chego e cê se acostuma Até porque não é meu enterro, mas cê vai ser cremado Pode pá, que hoje com certeza sua cissa cisma forma Não é pra ver, também não é navio É pra você ver, a cissa ali tacando fogo no pavio E cê não tá entendendo, e nessa improvisação eu vou arrancar suas pernas E olha aqui cê nem é pavão Mano, contigo eu vou rimar sem rimar, de tão bosta que cê foi Só pra depois você dizer que foi meio equilibrado Porque cê rimou jaca com pão e ainda nem dá vontade de completar Eu vou fazer o reverso assim só pra cê achar que vai fazer alguma coisa É isso, é isso Muitos barulhos para esse round Word de rimas, quem gostou da rima do Nando faz muito barulho Quem gostou das rimas da Cissa ali faz muito barulho Quem gostou das rimas do Zach faz muito barulho Cissa ali, Zach Nossa, um chão da resposta louca manda pra ele no primeiro round Têm um tava rimando do lado do caixa A gente tava de biscoito, a gente tava de biscoito Como eu amei essa cultura Grita aí Rope Rope De novo eu contra você Eu vou fazendo a improvisação Parece que é porque gostam de ver eu falando cista E de eu falando gastação Mas você vai vendo que é desse jeito Que eu chego isso, eu verso a sua entulha e não alega Seu dente parece que tá na festa da árvore Porque só vai quem trepa Ele quer vir me gastar Sabe meu mano que você se fudeu Na verdade não fala do meu dente Senão eu vou ter que arrancar o seu Cê tá me tirando qual que é a sua fita Na verdade mano, essa é a consciência MC que fala que é gastação Não tem como tudo, eu uso e agora a sua aparência Tá ligado que é desse jeito Agora eu vou continuar incomodando o seu dente Porque eu vou fazendo a rima desse jeito agora que é coerente Porque é desse jeito Cê vai vendo que eu faço a rima Então não rejeita Porque se o dente fosse punchline Sua carreira agora já tava até feita Ele falou de tu, 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 tu Na verdade mano, você sabe que cê é um pau no cu, 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 cu Porque você sabe meu mano, que essa estalina eu ligar pra você Vou pra Dubai tomar Red Bull e quem vai perder? Tu, tu Nossa, cê vai pra Dubai Sabe desse jeito que eu chego nessa track Cê vai pra Dubai Desistiu de fazer rap e agora vai se envolver com o Derek Aê, cê tá vendo? Isso tá vendo? Cê não vai pra Dubai desse jeito agora Sabe que eu vou fazendo freestyle que é na moral Sabe que é isso? Agora não vê a sua cintura Eu vou pra Dubai fazer o que eu quero Sabe meu mano e eu vou lá pra viajar Vou pra fumar, vou pra vender E minhas contas cê não vai pagar Tio, então fala menos Sabe meu mano vai tomar no cu Porque eu tô ficando impressionada Como esse MC consegue ser tão bom o cu? Porn de rimas, porn de rimas Quem gostou da rima do Zack faz muito barulho Quem gostou das rimas da Sistali faz muito barulho Pra confirmar, grita alto pra um só Zack Sistali Mãos para o Zack É isso Visual, visual Baixou Mãos para o Sistali Aê, Zack Zack, próxima fase